Fala aí galera! Como é que vocês estão? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Pessoal, hoje é um assunto sério, bug do iFood. Você vai saber e muito cuidado com esse bugzinho. Eu vou conversar com você e vou te explicar porque você tem que tomar cuidado com esse bug do iFood e o que ele pode acontecer com a sua conta, tá? Mas antes da gente entrar nesse detalhe desse assunto, deixa o likezão, se inscreve aí. Valeu! Fala aí galera! Bom pessoal, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês aqui. Vou alertar vocês aqui, os novos tripulantes, né? Se você trabalha no iFood e é igual a mim, né? Que necessita do trabalho, necessita da conta do iFood para trazer o seu ganha-pão, né? Para trazer o seu sustento. Esse vídeo é para você, beleza? Esse vídeo eu não vou indicar ele para a galera que caga em anda, para a galera que aluga a conta. Para essa galera aí não tem mais salvação não. Não tem mais o que dizer não, tá ligado? Para essa galera aí, infelizmente, não tem mais o que dizer, né? Vamos lá, gente! Bom galera, foram 32 motoboys bloqueados no iFood. Isso mesmo que você está ouvindo. 32 motoboys bloqueados no iFood. Bruno, como que isso aconteceu? O que eles fizeram? Por que a conta deles foram desativada? Eita, meu Deus! Quase que não sei, gente! Bruno, como que a conta deles foram desativada, cara? A gente vai conversar, vou falar para vocês, tá? Mas esquece não, dá um like aí, cara. Dá um like aí, parceiro. Ajuda a gente aí. Compartilha esse vídeo para geral, mano. Compartilha para geral. Dessa força aí, valeu? Pessoal, é o seguinte. O iFood, ele tem em alguns pontos, né? Do seu aplicativo, ele existe uma parada que se chama bug, né? Então esse bug, ele funciona da seguinte maneira. O cara vai para um ponto estratégico, né? Nesse ponto estratégico, ele espera receber pedidos, né? Aí esses pedidos caem para ele e vem com um valor muito mais alto. Tipo, vem com um valor de 20, 30, 40, 50, 60 reais, né? Dependendo de onde chamar, né? Do dia, né? E a galera costuma fazer muito isso em dia de alta demanda, né? Em dia de alta demanda, eu até entendo a galera fazer. Mas tem uma galera que estava, tipo assim... Boa parte dessa galera, né? Que foi bloqueada. Foram excluídas, né? Bloqueada não, foram excluídas, né? Era a galera que, tipo assim, mano. Os caras estavam fazendo, sem brincadeira, pessoal. 600. 400. 500. Teve uns que quase fizeram 700 reais em um dia, cara. Qual é a empresa? Porque muita gente não sabe. É o iFood que paga para a gente a taxa, tá? Não é o restaurante. O iFood paga para a gente. E ele vai comendo do restaurante lá de acordo com o que vai passando, né? Esse repasse de entrega é o iFood que paga para a gente. Não é o restaurante, entendeu? Tanto que a gente recebe deslocamento, né? Da gente saindo até a rota da entrega. Então, ou seja, você recebe saindo para pegar o pedido. Da onde você está para pegar o pedido. E do pedido até o endereço do cliente. Você recebe duas vezes, né? Então, ou seja, eles pagam a sua saída e pagam a sua entrega. E é algo muito legal que é isso que faz o iFood ser o melhor aplicativo de entregas, né? Por conta disso, que ele paga esse deslocamento. Então, o valor acaba sendo até um pouquinho compensador, né? Entre aspas, né? Mas acaba sendo compensador comparado com outros aplicativos, né? Mas qual é o x da questão aqui? A galera estava usando e abusando desse bug, né? E esse bug, cara? O que que acontece? É uma parada aqui, mano. É surreal, né? Porque é tipo assim, eu não vou julgar ninguém quem fez. Deixa eu te fazer. Eu acho que cada um é dono de si. Cada um já é adulto. Cada um resolve a sua vida do problema, do jeito que quiser. Se o cara quiser, mano, dar grau com a moto, ele vai dar. Se ele quiser agitar a Coca-Cola do cliente, ele agita. Mano, cada um com seu particular. Cada um por si. É o que eu digo, né? Cada um por si e Deus por todos. É o que eu sempre digo. Porque não tem como a gente vir aqui e cagar regra pra ninguém. Falar o que as pessoas tem que fazer ou deixar de fazer. A gente só alerta, né? A gente alerta. Faça situações. Faça o que aconteceu. E a galera, boa parte foi desativada, né? E é aquilo. Ah, Bruno, mas existem jeitos de eu fazer esse bug e não ser bloqueado? Cara, não. Não existe. Porque eu fiquei sabendo de gente que pegou entrega normalmente. Tipo, o cara ia lá, pegava uma entrega normal e depois ia pro bug. O cara pegava uma entrega normal e vai pro bug. Então, cara. Essas coisas quando vão acontecendo, né? É que eu falei pra todo mundo. Falei, cara. O cara falava pra mim. Não, não sei o que. Igual os caras usando um fake GPS. Falei, mano, isso vai dar merda. Não tem como não dar merda. Vai dar merda. Isso é, cara. Isso é fato, mano. A partir do momento que a empresa tem um localizador de GPS. Ela trabalha com GPS que tem um integral. Se ela tem um rastreio de GPS. A tua moto não foi pro lugar. Mano, a tua moto não tá no local que bateu ali. É que os caras puxam, mano. Os caras que são programadores aí, Pica das Arábias, os caras vão puxar. Vai chegar esse tipo de relatório e vai falar, ó. Puxa aí o relatório da conta, código tal, 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 tal. O cara vai lá, puxou lá, tal, papá. Vai puxar o relatório tudinho, filho. Então, tipo assim. Não tem nada. Não existe nada aqui que não vai ter punição. Tudo vai ter punição, cara. Desde que você, desde quando você pegar um lanche de um cliente, né? Pegar esse lanche do cliente e não fazer a entrega, meter algum caô, né? Meter alguma causada lá, né? Meter alguma desculpa, alguma mentira. Você fica fazendo isso sucessivamente, né? Várias, várias vezes. Porque tem gente que acha, ah, não. Hoje eu vou pegar um lanche e tal. E vou botar aqui a área de risco, tá? Mano, toda vez que você faz uma entrega, outro motoboy vai fazer a entrega naquele lugar. Você não é o único. Então, ou seja, você vai falar isso? Vai ter um motoboy falar que é tranquilo. É isso que as pessoas não pensam, né? Mas é como eu disse. Eu não tô aqui pra cagar regra pra ninguém. Cada um sabe do seu. Cada um é dono de si. Eu sou dono de mim. Entendeu? Quem faz, deixa de fazer, ó. Eu lavo mesmo, mas eu tô aqui somente pra te alertar, é. Então, cuidado, galera. Não vai nessa de fazer bug. Um brother meu foi bloqueado, né? Brother meu. Eu até conversei com ele esse dia. Falei, caraca, mano. Falei, pô, mano, tava muito bom. E tá, parará. Falei, é, mano, é foda, mas... Eu falei, cara, sistema, mano. Uma hora os caras vão apertar. Não deu outra, né? Cara, foi bloqueado. Então é isso, galera. Cuidado. Esmola demais. Todo santo desconfio. Então, não vai nessa não de fazer bug, não. Que você vai perder só a continha, cara. Uma hora ou outra você vai perder. Então, trabalha direitinho. Eu sei que é ruim fazer a entrega de R$100. Eu não gosto de fazer a entrega de R$100. Acho que ninguém gosta de fazer a entrega de R$100. Mas a gente tem que fazer. A gente tá na pista pra isso. Tá na pista pra se molhar, mano. Então, não tem jeito. A gente necessita. É o que eu digo. Foquem. Foquem, pessoal. Em ver a quantidade de horas. Vocês estão trabalhando e vocês estão faturando. É o melhor jeito pra vocês terem pensado se vocês estão ganhando dinheiro ou não. Não vai naquela de... De... Querer... Demais, sabe? Querer muita coisa. E você ter problema. Valeu, gente? Tamo junto. Fique com Deus. Forte abraço. Se inscreve, hein? Deixa o like também. Compartilha com geral, hein? Valeu!